Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje sobre uma playlist que eu estou montando sobre Peter Sloterdijk. Uma pronúncia, como sempre, é uma questão complexa, né? Então eu estou abrasileirando e deixo para os especialistas a maneira correta de declinar o nome Sloterdijk. Bom, isso dito, eu estou fazendo a playlist, já tenho aí um conjunto de vídeos que estão no YouTube, que foram posicionados nela aqui no canal, e basicamente o que eu queria dizer para vocês é que do material que está disponível, eu já tenho sete palestras, palestras, aulas, proferidas pelo professor Rodrigo Petrônio, que parece ser especialista em Sloterdijk, visto que grande parte do material que circula no YouTube sobre esse filósofo é produzido por ele, ou por meio de aulas, entrevistas e coisas dessa espécie. coisa. De toda forma, considerado essa questão, considerado essa questão da montagem da playlist, eu recomendo a vocês assistirem às aulas do Petrônio. São aulas, eu diria que, de um nível de complexidade menor, em caso, fazendo uma coisa mais introdutória, mais exploratória sobre a obra de Sloterdijk, mas sempre com um papel fundamental, com uma missão essencial de aproximar aquele que não conhece a obra e que não tem necessariamente informação filosófica, de um pensador que é realmente muito importante. Coisas legais, inclusive das falas do Petrônio, é montar uma certa rede de conexões entre Sloterdijk e outros tantos filósofos, pensadores. Aqui eu cito assim, de passagem, o Bruno Matur, Jorge Agamben, a Dona Harry, enfim, a Roberto Espósito, todos esses pensadores, digam-se de passagem, também tem playlists aqui no canal. Bom, é isso que eu queria dizer, da notícia de que isso está praticamente pronto, faltam algumas palestras para assistir, e eu quero ver se eu consigo localizar o material original do Sloterdijk, que não é muito simples, eu não sei se ele não tem uma prática, vamos dizer assim, de se comunicar por meio do YouTube em particular, mas as redes sociais de modo geral, e talvez também a língua, né, ele fala de alemão, traga um tipo de dificuldade, o fato de que não há tanto material disponível sobre ele, quanto há sobre outras pessoas, outros pensadores, como o Bruno Matur. Muito que bem, concluo então, recomendo, sugerindo a vocês que deem uma olhada lá para início, o Sloterdijk é um autor muito importante para colocar a gente com um pé na contemporaneidade, porque todo o debate dele diz respeito ao mundo no qual nós vivemos, ainda que ele, enfim, explore toda a tradição filosófica, e ele se conecta, como já disse há pouco, a vários outros autores que estão metidos também nesse debate, tá certo? Bom, espero que vocês gostem, vou continuar ainda, vai haver mais alguns vídeos na playlist, mas desde já digo a vocês que talvez valha a pena dar uma olhada. Um abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau.